Olá, bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre a veracidade da Bíblia, o quanto a Bíblia é exata. Bem, gostaria de contar uma experiência que aconteceu alguns anos atrás, quando eu estava no campo com um ancião, eu era novo de batismo, batemos uma certa casa, uma senhora aparentando ter uns 70 anos mais ou menos, veio nos atender, e assim que aquele ancião tirou a Bíblia da pasta e tentou raciocinar com ela alguns textos bíblicos, aquela senhora disse o seguinte, olha, isso que o senhor está na mão é a Bíblia, é isso? Ela falou assim, é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela disse que ele poderia guardar a Bíblia, porque ela jamais permitiria que a Bíblia entrasse na sua casa, jamais permitiria que um neto seu colocasse a mão naquele livro, porque segundo o que ela falou, a Bíblia era um livro extremamente imoral, e que pessoas sérias jamais deveriam permitir que esse livro entrasse em seus lares. Olha o conceito que essa mulher tinha da Bíblia. Bem, obviamente que tanto eu como o nosso irmão ficamos chocados, né? Mais tarde, eu vim, através de pesquisas, né? Vim saber que outras pessoas pensam também como ela, ou pensavam como ela. Por exemplo, um tratado de origem ateia que circulou em muitos países, ele pediu o seguinte, abre aspas, queira ajudar a tirar esse livro, a Bíblia, das mãos de nossos filhos, de dentro dos lares respeitáveis e dos quartos de hotéis. Já um bispo da Diocese Episcopal de Michigan, diz que a Bíblia era um livro cheio de erros, contradições, e ele comentava, né? É, pois, compreensível porque as grandes religiões cristãs não considerem infalível a Bíblia. Uma outra citação aqui fala de uma freira católica de Denver, no Colorado, nos Estados Unidos. Ela comentou, entre outras palavras, que a Bíblia era um livro de origem humana, era um livro que Deus não poupou os autores humanos da ignorância lamentável da ciência, da história e até mesmo da teologia. Então, vejam que eu tenho aqui as citações aqui, mas... Para o tempo, não vou ler. Então, vejam como as pessoas consideram a Bíblia, né? Algumas igrejas colocam aquilo que o pregador fala do púlpito acima do que a Bíblia fala, né? Por exemplo, alguns dizem, né? A letra mata e o espírito vivifica. Com isso, eles querem dizer o seguinte, que aquilo que sai da boca do pregador, aquilo é espiritual. Agora, a letra da Bíblia, ela não serve para nada, a não ser para destruir. Quer dizer, quando eles falam que a letra mata, quer dizer que quem acredita na Bíblia é uma pessoa ignorante, não é uma pessoa espiritual. Entende mal o que diz 2 Coríntios 3, 6, onde Paulo está falando ali da letra gravadas em pedras, das letras da lei, que ela condenava realmente. Bem, então, só para ilustrar o quanto as pessoas são ignorantes com relação à Bíblia, né? Por outro lado, os escritores bíblicos inspirados por Deus falavam, né? Como Paulo falou ali em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que toda escritura é inspirada por Deus. Então, é porque nós acreditamos como os escritores da Bíblia acreditavam, que a Bíblia é fruto do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia é interessante que, embora não seja um livro de ciência, quando ela toca em ciência, ela é 100% exata, né? Por exemplo, Isaías 40, 20 e 22, fala que a Terra é redonda. Isso há 2.700 anos atrás. Percebendo? João 26, 7, fala que a Terra estava suspensa no espaço, quando as pessoas da sua época, lá da época de Jó, gritavam cada absurdo, né? Na época de Jó, gritavam cada absurdo, né? Que a Terra, por exemplo, estava em cima de quatro elefantes, e que esses elefantes estavam em cima de uma tartaruga marinha, e vai por aí afora, né? Cada coisa absurda. Mas Jó, mais de 3 mil anos atrás, já dizia que a Terra estava suspensa no espaço. Só para ilustrar, né? Outro detalhe também é que a Bíblia, quando fala de profecias, ela é exata. Se você pegar o Salmo 22, você vai ver ali, ela falando com mil anos de antecedência, as profecias que iriam cumprir num único homem, no caso, Jesus Cristo. Pega o Salmo 22 depois e dá uma lida ali, você vai ver quantas profecias o salmista coloca ali que se cumpriram em Jesus mais tarde, mil anos depois. Um outro detalhe também, que a Bíblia, Isaías capitolou, só para citar Isaías, mas outros escritores também falaram. Fala da queda de Babilônia. Com 200 anos de antecedência, Isaías deu a como o conquistador de Babilônia iria entrar em Babilônia, e foi além, deu até o seu nome. Falou até o seu nome. Por exemplo, se você pegar Isaías 44, 27, 28, ali fala que Jeová iria secar os rios de Babilônia. No caso ali, o Rui Eufrates, que passava ali do lado da cidade, a cidade era muros altíssimos, portões fechados ali com trancas cadeadas e assim por diante, mas a profecia dizia que iria surgir alguém com o nome de Ciro, um personagem chamado Ciro, e que ele entraria com os portões abertos, abertos no sentido de não estarem trancados. E isso realmente aconteceu da noite de 5 para 6 de outubro do ano 539, antes da Era Comum, ou Era Cristã, se preferirem. E realmente, como Isaías havia profetizado, aconteceu. Daniel capítulo 5 fala que seria numa noite de banquete, e realmente estava tendo uma banqueta ali mesmo, uma festa. E aí, não se sabe como, não trancaram os portões, Ciro desviou o curso do rio Eufrates para um grande terreno que um antigo rei havia projetado para fazer um grande lago artificial, ele não levou adiante o projeto, Ciro desviou o curso do rio Eufrates para aquele terreno, o rio baixou no seu leito. E aí o que aconteceu? Ciro entrou ali naquela noite, que estava todo mundo lá embriagado por aquela grande festa, aquele grande banquete, e naquela noite, o rei Belsazar foi morto, conforme o profetizado também, pelo profeta Daniel. Então vejam que a Bíblia realmente é fantástica nas profecias, mas tem profecias para os nossos dias também. Por exemplo, Atos 15 e 14 fala que no tempo do fim, Jeová ia tirar um povo para levar o seu nome. Um povo só. Hoje em toda a terra habitada existe esse povo, que são as testemunhas de Jeová. Outro detalhe também, é que Isaías 2.4 fala que na parte final dos dias, haveria um povo que iria transformar as suas armas em instrumentos de trabalho. E esse povo nem aprenderia a guerra, viveria em paz. É interessante, né? Se não existissem, ou se não existissem as testemunhas de Jeová, essa profecia seria letras mortas, né? Perceberam? Porque todas as religiões se envolvem em guerras, todas as religiões estão desunidas, quando há uma guerra, membros da religião que está no país A, mata membros da própria religião que está no país B. Agora, se sim, em Jeová a história mostra isso. É o único povo que realmente segue a ordem de Cristo, de amar até os seus inimigos. De que forma? Não pegando em armas, não participando da guerra, não aprendendo a guerra. Então, note que essa profecia também é um cumprimento de que Deus realmente estaria à frente de um povo pacífico. E é interessante também que esse povo é o único povo que cumpre a profecia de Mateus 24, 14, que é derivar o evangelho do reino a todas as pessoas, em toda a terra habitada. Porque isso está atrelado ao fim deste mundo ímpio, deste mundo iníquo, afastado de Jeová. Então, vejam que não é puxar a sardinha para a praza da Cispa em Jeová, não é isso, como alguns talvez possam pensar. É a realidade. Só não enxerga quem não quer. Por isso que a Bíblia fala, como eu já citei em outros áudios, o sábio tem olho na cabeça, mas o touro está andando em escuridão. E você? Onde está o seu olho? Está na cabeça? Será que o seu olho mental, o seu olho do entendimento, está bem aguçado? Será que você está tendo a visão de águia, vendo de onde está saindo o alimento? Porque diz que os que têm visão de águia, vê onde está o alimento. Então, irmãos, aqueles que estão ouvindo este vídeo, pensem nisso. E aqueles que até agora nunca se interessaram por pesquisar a Bíblia, estudar a Bíblia, pensem em aceitar um estudo a próxima vez que uma discuridão de Jeová bater na sua porta. Com certeza, você vai ver que não há a letra que mata, mas as letras da Bíblia, conforme a Bíblia fala lá em 2 Timóteo 3, 15, se não me falha a memória, diz que podem fazê-lo sábio para a salvação. Então, diferente do que as pessoas colocam, aquilo que sai da boca dos seus líderes como sendo aquilo realmente que tem valor, assistindo as testemunhas de Jeová, vão pelo que está escrito, sabendo que as letras sagradas da Bíblia é que podem fazer uma pessoa sábia para a salvação. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo. E aí E aí E aí